A rede Spice é um grupo da indústria nacional. Nós estamos chegando à margem de 40 lojas no Brasil. O cliente Spice é um cliente bastante exigente. A nossa preocupação sempre constante é de ter inovação. O cliente se sente mais atraído por algumas lojas do que por outras. A iluminação tem papel fundamental nesse sentido. A Spice buscou a troca da iluminação para modernizar o ambiente, trazer uma inovação. Nós estávamos fazendo uma análise sobre o custo-benefício de lâmpadas, e a gente acabou chegando à escolha da lâmpada da GE. A GE Iluminação ofereceu 30% de economia de energia nas lojas e 58% de economia com custos de manutenção. Eles tiveram um retorno em apenas seis meses. O consumidor consegue perceber uma loja mais leve, um ambiente mais fresco. Ele consegue ter uma experiência mais agradável em loja. Legenda por Sônia Ruberti